Música Muitas empresas interessadas na concessão por 20 anos da Casa de Pedra de Canela. Esta é a expectativa da Prefeitura do Município da região das Hortências. O edital de concorrência prevê um investimento de 5 milhões de reais durante o prazo em que a estrutura ficará cedida. Uma área de no mínimo 300 metros está reservada para o artesanato local. A cidade poderá usufruir do prédio histórico, que foi construído na década de 1940, durante 60 dias no ano. A Diana Leite tem 28 anos. Está grávida de 3 meses. Segunda gestação. Hoje ela tinha consulta marcada na unidade de saúde do bairro Santo Antônio. Atendimento que acontece todo mês. Mas não é uma simples consulta. É multiprofissional. Uma consulta só a gente consegue ver tudo o que a paciente precisa. Não é que precisa encaminhar para lá, encaminhar para cá. A gente termina em uma consulta só, fazendo todas as coisas que a atenção pré-natal tem que levar para a vida da paciente. Ela não precisa vir em quatro consultas. Primeiramente, ela tem a nutricionista, ela tem a enfermeira, ela tem a médica e hoje não tem a psicóloga. Mas então tem a psicóloga residente que também acaba participando das consultas. Então, ela tem um atendimento interprofissional. A alimentação é muito importante na gestação, para todo o desenvolvimento do bebê, o ganho de peso adequado. A gente fala sobre os nutrientes que são importantes ter na gestação, os alimentos fonte. Então, esse acompanhamento mensal das gestantes é muito importante. Então, por isso que a nutrição está inserida. O Benjamim, filho da Diana, estava doente. Na consulta, já foi atendido. Atendimento integral para mãe e filhos. Muitas vezes vem com seus filhos, a gente dá atendimento para seus filhos, dá um brinquedinho, eles brincam. Porque, outras vezes, ela não pode vir à consulta porque não tem onde deixar seus filhos. A gente oferece aqui a vantagem de ter atendimento para os filhos também, né? Que, às vezes, a gente tem dúvidas e não tem com quem, tipo, pede para a família, mesmo assim. Mas daí é aquelas, né? Ah, é o antigo, fala isso, uma coisa. Mas daí, hoje, a gente já tem outra visão, né? É bem diferente. Ajuda bastante. Ajuda. O trabalho, em conjunto, para mim, é o melhor que pode ter o atendimento na atenção primária de saúde. É uma pena que todos os municípios, no Brasil todo, não se leve esse trabalho assim, em conjunto. Porque o resultado é ótimo. A lei do cadastro positivo passa a valer nesta terça-feira. Trata-se de um banco de dados de consumidores, que considera todas as contas já paga e as que ainda vão vencer. Com base nestas informações, entidades como o SPC e Serasa poderão calcular um score de crédito. Uma nota atribuída à pessoa com base na probabilidade dela ficar inadimplente. Cada instituição vai usar metodologia diferente para o cálculo. O consumidor tem direito de pedir para não ser incluído neste novo sistema. Se fizer isso, ele será avaliado pelo cadastro negativo, como é hoje. Quem costuma passar pelo túnel da Conceição em direção à saída de Porto Alegre sabe que o local é um dos gargalos do trânsito na cidade. E é justamente esse ponto, ao lado da rodoviária da capital, que vai exigir uma maior atenção. A partir de agora, duas faixas serão exclusivas para o transporte coletivo, as outras três para os demais veículos. No primeiro dia de operação, a medida dividiu opiniões de pedestres e motoristas. Está complicado só a saída aqui no mais. Eu achei até boa. Só a saída aqui, essa saída primeira aqui, que eles fizeram certo agora fechar aqui. Vai dar bastante problema, até porque a gente vai ter que fazer a volta quando tiver que pegar para Mauá, para Sete de Setembro, para Esqueira Campos, isso vai dar muito problema, né? Bom, né? Melhor, né? A gente tem que esperar muito tempo nesses ônibus aqui, né? Espero demais. Acho meio complicado, né, esse trânsito aí. Principalmente para entrar ali à esquerda, acho que está complicado. Meio confuso, né? Os motoristas terão até o dia 22 para se adaptar à mudança. Depois, ficam sujeitos à penalidade por utilizar via de tráfego exclusivo, que é multa de quase R$ 300,00 e sete pontos na carteira. A circulação exclusiva para ônibus será de segunda a sexta-feira, das seis da manhã às oito da noite. Com isso, a EPTC espera reduzir, em média, 8% do tempo de viagem dessas linhas. Para criar uma faixa extra para os ônibus, foi necessário reduzir a largura de cada uma delas. Já que não houve diminuição do número de faixas para os demais veículos, a promessa é de que a alteração não complique ainda mais o trânsito na região. Nossa expectativa é que não haja grandes reflexos para os demais usuários, mas é importante ressaltar que é um programa de priorização do transporte coletivo. O grande beneficiado é justamente o usuário do transporte coletivo. Então, a nossa expectativa é que tenha esse ganho, então, de seis para dois minutos só nesse trecho da rodoviária para os usuários do transporte coletivo. Outra mudança é a divisão dos ônibus em duas paradas. O embarque A atenderá as linhas que passam pelas avenidas Ipiranga, Bento Gonçalves, Edgar Pires de Castro, Nonoay, Cavalhada e Padre Cacique. Já o embarque B, as que percorrem as regiões da Osvaldo Aranha e da Protássio Alves. As oscilações de temperatura voltam com força ao Rio Grande do Sul após alguns dias de frio intenso. Entre esta tarde e à noite, a terça-feira terá sol com quase nenhuma ou poucas nuvens em todas as áreas. Na região metropolitana, ventos fracos e clima ficando agradável. Em Porto Alegre, mínima de 5 e máxima de 22 graus. Grande variação entre 0 e 21 em Pelotas. No município de Soledade, entre o centro e o norte do estado, os termômetros sobem de 4 para 18 graus. O produtor de arroz poderá obter preços melhores pelo alimento no segundo semestre. A avaliação é da Federação das Associações de Arrozeiros, no Rio Grande do Sul. A entidade leva em conta fatores como os baixos estoques, a flexibilização do custeio e a exportação do produto acima do previsto. O escoamento do cereal também é avaliado. Segundo a Federa Arroz, 100 mil toneladas serão vendidas neste mês para o exterior. E no primeiro quadrimestre, o comércio com outros países já incluiu mais de 60% das projeções iniciais para a safra. Em breve, as portas vão ser reabertas ao público. O prédio, sede do Museu Histórico Regional e do Museu de Artes Visuais Rutschneider, ficou fechado por dois anos para a recuperação da parte elétrica. As obras de arte que estavam aqui foram levadas para o portal das linguagens da UPF. Ficaram expostas durante este período e agora são preparadas para o caminho de volta. A museóloga e os estagiários identificam obra por obra no catálogo, fazem a limpeza e embalam. Todo cuidado é necessário, já que as obras fazem a ponte do passado com o presente e precisam ser preservadas para o futuro. Esse acervo está num local público de porta aberta também. Ele pega todas as questões atmosféricas e interfere na longevidade do acervo. Então, há necessidade desse acervo ser higienizado para ir para um local próprio, de reserva ou de exposição. Porque são obras que precisam atravessar gerações. Exatamente. Elas contam uma história, né? Cerca de 300 obras serão transferidas nos próximos 15 dias. E para a reabertura dos museus que ficam no centro de Passo Fundo, será feita uma seleção. As salas que vão receber as obras de arte tiveram toda a fiação elétrica substituída e já estão com a estrutura de iluminação nova. Faltam ainda alguns detalhes, como a rede de internet e a instalação das câmeras de monitoramento. A equipe de museólogos e estagiários também trabalha aqui para desembalar e organizar as obras que vão chegando. Alguns detalhes chamam a atenção, como a caixa de tintas de Ruth Schneider. Estas obras de Ruth que lembram esculturas e que estavam com uma amiga. E esta mesa que pertencia ao médico de Ruth Schneider. Este foi um dos últimos quadros pintados por Ruth Schneider no ano de 2003. O ano em que ela faleceu com 60 anos. Repare na mudança da estética das obras. A maioria era assim com cores e traços fortes, que contavam parte da história do Cassino da Maroca. Ainda não se sabe o motivo da mudança da estética. Quem sabe um prenúncio do fim da própria vida. Nós fazemos essa leitura porque a Ruth, durante toda a sua carreira artística, ela sempre retratou temas muito vívidos, a vida. Então, pessoas, lugares. E ela nunca pintou essa natureza morta que ela traz nessas últimas obras. Por ser também autodidata, ela não tem esse academicismo. Daí parte dessa leitura que a gente faz. Uma expressão do interior dela, do mais íntimo. Sim. As obras são expressões dos artistas e da época em que eles produzem arte. E uma expressão que estava coberta por camadas e camadas de tinta foi revelada por acaso, quando foi aplicado um produto para retirar a umidade das paredes. As tintas cobriam o estêncil, uma técnica de arte para decoração, utilizada no início do século passado, período em que o prédio foi construído. Ainda não se sabe qual artista fez a decoração. Esse diálogo entre o passado e o presente, que encontra espaço nos museus, vai estar disponível ao público novamente a partir do dia 1º de agosto, às 10 horas da manhã. Estamos pensando uma nova exposição, que vai tratar o tema do casamento com as famílias da cidade de Passo Fundo. E no Museu de Artes, a gente estará com duas exposições. Uma exposição da Ruth Schneider, com acervo do museu. E uma exposição de um artista, que é nosso vizinho, conterrâneo da cidade de Sarandi, que é Elias Maroso, que hoje atua na cidade de Porto Alegre. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho